Música Fala galera gente, planar e bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estou aqui a partir, eu parei naquele ponto do update do 3, 10, 6 e 0 se vocês não viram o vídeo Dá uma conferida aí E eu também já postei ontem, no caso eu postei dois vídeos Que foi ele e eu construí na minha casa, a parte 3 lá Que tá ficando top e eu já já acho que vou colar lá Eu deixei nesse ponto pra voltar, pra minha casa ou pra qualquer outro lugar que eu for Porque eu vou explorar os itens que estão spawnando aqui, que a gente já viu que estão dando os itens top E eu quero ver o que tanto que a gente consegue ir diferente, sobreviver pra casa ou não Ou item foda aqui, além daquela arma que eu achei aqui Eu vi que estava cheio de bala espalhada daquela arma, parece que eu lanço a foguete, sei lá Tá, essas aqui são as minhas balas, eu que deixei ali mesmo Eu tava dando uma olhada antes de começar a gravar Então o kit de importância aqui eu peguei, só que aqui tem bastante remédio, isso é útil Eu já já vou morrer de fome, então tem que ficar esperto Os zumbis que tinham aqui desse lado pelo menos saíram me seguindo, então tá tranquilo Olha, tem gasolina E aqui a parte de trás eu não explorei, não vi o que que tem aqui, então vamos dar uma olhada antes que eu morra de... Oita, aqui eu tô perdido Tem que ser rápido esse negócio Tô quase tendo uns treco aqui já Tá, vamos analisar essa primeira fileira de vagão, aqui tá tranquilo, não tem nada demais Vamos analisar essa segunda Zero Uma calça Zero Aqui, vamos pegar esse clove Zero Vamos pra última Opa Isso aqui é bom, vamos levar Não precisa ficar explodindo o carro Olha aqui, caraca Ah, e uma coisa que mandaram pra mim nos comentários, valeu aí por estar avisando Aqui A história da... Da base Scorpion aqui Que era um hospital de teste Aqui, Scorpion 7 Instituto do amanhã Vou mostrar pra vocês Foi aqui que começou todo o apocalipse zumbi Porque eles estavam fazendo os testes Acho que em pessoas mortas Tentando ressuscitar ou algo do tipo E alguém conseguiu escapar, teve esse privilégio Aí só compartilhou, né Porque nada melhor do que compartilhar Pena que foi da pior maneira possível E com certeza o exército veio aqui Pra tentar impedir Que isso daí se espalhasse Só que daí já era tarde demais Eles não conseguiram E os zumbis já saíram equipados Tudo inteligente Preparado pra guerra E destruiu o exército Opa, opa Ah, tem nada Olha, tem uma arma aqui, ó Tchau, cara Foi bom ter te conhecido Vou pegar essa arma aqui Olha, tem... Tem granada Por que que... Eu tenho espaço aqui É, eu não tenho espaço aqui Triste a vida Vamos liberar espaço Vai, esse ócoros aqui Ah Ah, sai tudo agora Fiquei nervoso Sai Vamos pegar essa arma aqui Agora... Eita Aqui tá tudo estranho Coloca o meu óculos Que tá sol, maluco Muito forte esse sol aí Beleza, obrigado Obrigado Vamos procurar água Eu tô com o cantil aqui E eu não tô afim de morrer de sede Beleza Tem uma cidadezinha aqui Tem um rio aqui, ó I believe I can fly Tá Opa, calma Não se empolga, carro Eu lembro que aqui era uma cidade antes, né Outra, né É uma cidade antes Deixa eu pegar água aqui Ah, tá que eu vou tomar gasolina É aqui, amigão Pega Obrigado Toma água Nada melhor que água Eu tô querendo fazer o seguinte Eu tô querendo É... Começar lá no aeroporto E passar fazendo a limpa Em tudo Aí eu vou deixar todos os meus itens Ficar com duas armas E é claro A roupa que eu tô Acho que eu vou pra minha casa Libero lá E faço isso Opa Será que aqui tem alguma coisa legal? E aí Nossa, muito tempo isso aqui deixou de ser cidade Agora que eu lembrei desse lugar Oi, tudo bem, cara E aí, como é que vocês estão? E a família? Cadê a família? Que dó Vambora Nem vou olhar o item ali Porque como eu tô pensando em fazer isso Passar... Procurando todos os itens Pra ver onde que estão spawnando A maioria dos itens aqui Tá... Nossa Paciência do negócio ali Que triste Eu vou pra minha casa Quando eu chegar lá Eu volto Vambora Não, não Eu saí do carro Volta Vamos continuar E aqui acaba nossa viagem Que dó Desvira, cara Cadê meu macaco nessas horas? Oh, God Tem um carro lá Vambora, ó O que foi fazer isso? Ai, meu Deus do céu Deixa eu preparar aqui, né Minha motosserra Tomara que tenha um macaco ali Tá todo zado Eu queria ver o carro rápido Tinha uma montanha top, né Vamos pular a montanha Pensei Vai ser da hora Ai, ai Tá na H, tá na H A motosserra não funciona legal na H Ok, né Nossa Tô procurando Ah, quem quer serrote Sempre me pergunta Onde conseguir serrote e tal Sempre quando você vê umas casinhas desse jeito assim Até uma casa normal Se tem umas casinhas dessa atrás Geralmente você acha serrote lá Vou pegar minha arma Passando perrengue de graça aqui Ok, vamos ver o que a gente acha aqui Eu só tô à procura de um macaco Macaco? Não, não é macaco Ô, mais um bicho chato Toma, sai daqui, cara Tá vendo que eu tô ocupado procurando macaco aqui? Sempre acho arco e flecha aqui Não quero arco e flecha Tem que ir isso aqui, cara Não, obrigado Ok, ok Um de cada vez Obrigado Volto sempre Aê, vamos aqui na casa Ver o que a gente acha Caraca Opa, opa Esse aqui vai ser útil Vamos levar Quem não viu Confere o vídeo que eu postei Eu tô montando na minha casa Eu tô fazendo uma horta lá Então eu tô juntando tudo que for útil Pra tá colocando na horta É, vambora de minivan, né? Vou até minha casa Quando eu chegar lá eu volto Vamos que vamos A esperança é a última que morre Ahu Consegui Sou muito bom, cara Vambora Não é hoje que eu te perco o carrinho Opa, opa Calma Onde cada vez Que obrigado Voltem sempre É nóis Ah, mostrei pra vocês A última vez que eu passei aqui O Megazombie tava aqui Eu acho que agora eu consigo matar ele de primeiro Deixa eu ver se ele ainda tá É, ele não tá mais Então não tá Não consigo ver Cadê a minha arma total aqui? Vem, você mesmo Vou lhe usar Ué, cara Cadê ele? Ele tava aqui E aí, cara Tranquilo? Como é que vai a família? Ai, ai Se vai brincar Não brinca Eita Tem que trocar Eu quero a outra Eu quero aquela top Opa Tá Sem zombie Eita Tô recarregando coisa errada aqui Ah, vambora Não é ele Ele não tá aqui Então não tem sentido A gente ficar aqui Certeza que ele tá no próximo Vamos pro próximo Tomar cuidado Pra não capotar o carro Nessa montanha aqui Devagar Pela montanha Sumiu tudo O Megazombie Como assim? Onde mais estão spawnando? Ok, né? Vamos pra casa Opa Cuidado Porque eu passei Tudo isso do lugar Que eu passei agora Tinha Megazombie Até no Instituto Scorpion Tinha Caraca Eu achei o Megazombie lá E aí Eu fui gravar E não tinha mais nada Eles sumiram Então agora Eu vou ter que procurar O bom que Andando pelo mapa A gente vai vendo Os pontos que eles podem Tá spawnando Além desses Nossa senhora Minha casa Ai Tem até uma frota De carro aqui Peraí 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 Ah não Esse aqui é da família Ali Eu vou pôr ele junto Com a família dele Megui com a família Eu preciso de um carro Com muitos baús Eu tenho Sei lá Acho que não tem Vai ficar estranho Eu colocar baú Nesses carros Ae Tá aqui Fica com a família Vambora Meu Caminhão de bombeiro Super suportivo Mudança Modeon Tá aí Opa Cuidado aí cara Vai se machucar de novo Estrepei ali já Quase morri um dia aí Mas é bom não lembrar Dessas coisas Beleza Eu tenho que preparar Uns bols Pra tá guardando As minhas armas Vai ser tenso isso Quanto lixo Muito lixo Nossa Eu tenho que me livrar Dessas coisas E eu vou tá preparando Esse carro aqui Aí eu vou aqui no mapa Lá pra aeroporto Eu tô aqui Vou pra aeroporto E Acho que vou levar Comigo umas duas Armas Bala A roupa que eu tenho E O carro vazio A gente vai fazendo a limpa Tudo que a gente vai achando A gente vai pegando De todos esses pontos O que vocês acham? Colocam nos comentários aí Além de outras coisas Que eu já tô Com um projeto pra trazer Aqui no canal Que é do Unturned Isso aí é uma das coisas Eu tô ansioso Que eu quero ver Mais ou menos Onde que pode estar Respondendo determinados Tipos de itens E pra quem não viu Confere o vídeo Que eu tô construindo Nessa casa aqui Que tá top pra caramba Sério Lembrei Deixa eu ver Tá cheio da gasosa Esse carro aqui Esse aqui tá sempre Eu tinha que estar abastecendo O caminhão de bombeiros Eu sempre esqueço de fazer isso Ih, tá ligado o farol Depois eu apago E esse caminhão de bombeiros Aqui eu tô utilizando ele Pra Pegar madeira Pra construir a casa Porque você lota isso aqui De madeira E não dá pra construir A casa É muito grande Aquilo Nossa, tô curtindo muito Construir essa casa Eu não tinha paciência Pra construir Antes mesmo Agora eu tô com altas ideias As coisas pra estar fazendo Nela Acho que é isso que tá animando Fazer Estamos chegando Temos que tomar cuidado Com os pedestres Que ficam aqui Pra não passar Em cima deles Opa Cuidado aí, cara Dá mais uma passada ali Acho que agora Já dá pra ficar tranquilo A arma que eu tenho Que é de boa Para aqui Para aqui Para aqui Olha lá Família toda Andando junto ali Que top Tá Só abastecido Deixa eu ficar aqui no H Tá difícil Aê Abastecido Vamos pra casa Mas é isso aí Eu vou encerrando aqui Se vocês curtiram esse vídeo Esse episódio Se inscreve-se E receber mais vídeos Confira as outras séries Outros vídeos aí do canal E coloca nos comentários O que vocês estão achando E o que seria legal Estar fazendo aqui Além dos projetos Que eu tô fazendo Se tiver alguma coisa A mais Eu já vou estar colocando Em prática E é nóis aí Próximo episódio então Vou fazer a limpa no carro E vou lá pro aeroporto E depois Construindo minha casa Gizas e tals E é nóis Então acho que é só E a gente vai no Nesson Até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma